Você tá melhor, Yasmin? Jura? Tá doendo muito? Não, tá não, babás. Claro que tá doendo, menino. O galo que fez na minha cabeça, o tamanho dele, não precisa nem despertar, dou nunca mais na vida. Valera, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Você acha que a gente leva ela pro hospital ou não? Olha a cara dela, tá péssima? Aí. Mas ela sempre foi meio péssima, né, cara? Acho que os últimos parafusos que estavam presos se soltaram. Não, 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 Peralta, melhor esperar a filó chegar. O Fernandinho foi chamar, ela já tá vindo. Só não pode deixar Yasmin dormir, Peralta. Depois de bater com a cabeça, pode formar um coágulo. Se ela dormir, a gente não vai saber o que aconteceu, cara. Ó, futuro médico, hein? Vamos escutar. Minhazinha! Minha sobrinha, Azinha! Minha vida, meu tesouro! O que fizeram com você? Nada, né? Desde quando essa maluca precisa de ajuda pra fazer besteira, hein? É a maldição da bisofilofreda. Se a parte novamente sobre nós. Me conta, Peralta, o que aconteceu com ela? Calma, calma, tia fulão. Já vou explicar, calma. É o seguinte, a Yasminha lá bateu a cabeça, eu acho que isso afetou a memória dela. É, a gente tava te esperando chegar pra levar lá pro centro médio. Yasminhzinha, sabe quem eu sou? Ó, sou eu, sou a tia Filó. Aquela que sustentou, te apoiou nos momentos mais difíceis da sua vidinha. Talvez, né, tia Filó? Nunca que você me sustentou, tá? Vem com mentira aiada lá. Ai, minha cabeça. Yasminh, Yasminh, olha aqui, ó. Quantos dedos você vê aqui, ó? Vinte. Ah não, Fernandinho, já sou... Anta, meu filho, sem contar. Nossa, o Normadinho, faz o meu carinho. Pega um comprimido que a minha cabeça não tá legal. Tá bom, tá bom. Pode deixar, pode deixar. Tá delicioso. Então, eu acho que é um bom sinal, né? Porque ela lembrou da Normadinho, lembra da tia Filó, lembrou do Fernandinho, né? Eu lembro também do Caio, do Marcelo. Ah não, mentira que você veio, bugou mil, sou doente com você. Ai, eu só não lembro de você. Cadê? Ah não, mas eu lembro seu nome. É Levado, né? Não, 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 não é Levado. É Peralta, tá? Peralta, então. Como é que pode? Ué, lembra de todo mundo, mas não lembra de mim? Ô, fala baixo, meu filho, minha minhas orelhas aqui, ó. Não, fala baixo, minha cabeça doendo. Tá, vamos por partes, então. É o seguinte, eu sou a Yasmin, linda. É o seguinte, eu sou o Peralta, eu sou o seu noivo. A gente vai casar daqui a pouco e você invadiu a minha despedida de solteiro, se você não se lembra. E caiu, perdeu a memória. Lembrou? Tá bom. Vamos lá de tudo? Pera aí, não, pera só um minutinho. Ai, calma. Ai, minha cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Ah. Fui eu que caí, bati com a cabeça, bem. E eu sei que fica a lelé da cuca. Não, meu filho. Ó, nunca vi esse menino na minha vida, esse trem comprido, branco, ser besta. Não, ó, não tem que noiva. Ah, não, não fala as negras das minhas ideias, não. Deixa eu te falar, me leva embora. Ai, que cansaço. Não dormi a noite inteira. Mas pra falar a verdade, eu tô aliviada. Eu falei que era bom contratar um advogado pra defender o Oswaldo. É, você tinha razão. Eu ia ficar muito culpada de botar meu irmão na cadeia. Bom, ainda bem que o tribunal concedeu o habeas corpus pro Oswaldo responder esse processo em liberdade. Juliana, nosso irmão já perdeu tudo. Esse é o maior castigo pra ele. Ai, gente, olha, eu não sei não. Ele é irmão de vocês, tudo bem, desculpa. Mas o Oswaldo não é flor que se cheire. Vai que ele apronta de novo. Acho que você tá exagerando, Graciela. O Oswaldo só precisa de uma boa oportunidade pra provar que não é de todo mal. Ele ajudou vocês com a história do shopping, não ajudou? Não ajudou. Mas daí a confiar nele são outros 500, João. O Oswaldo nunca se sabe. Por isso que eu acho bom a gente manter ele por perto. E com todo mundo vigiando, ele não vai ter oportunidade de aprontar de novo. E qual foi, Oswaldo? Madrugou, é? Vai acabar ficando doente acordando cedo assim. Que nada, rapaz. Escapei de uma boa ontem. O juiz decretou minha prisão preventiva. Mentira. O que você tá fazendo aqui então, que não viu o som nascer quadrado? O banana do meu irmão contratou um advogado pra me soltar. Ele sempre foi muito sentimental com essa história de família, entendeu? A verdade é que ele amarelou quando viu os caras me carregando pro xilindró. Entendi. É, já vi a quem a Marina puxou então. Pois é, agora que pesado, né, Oswaldo? Você é o único na sua família que nasceu o podrão mesmo, né? Eu sempre tive meus problemas, né, Caio? Mas tá na hora de mudar. Chega. Quero mudar. Eu quero que minha família reconheça o meu valor. Me dê uma nova chance. Eu quero que eles me aceitem de novo. É, uma nova chance pra eu poder provar pra eles que eu sou como eles. Jodalha só, deixa eu te falar uma coisa. Faz tempo que eu não acredito em coisa nem da Páscoa. Não, cara, eu tô falando sério, Caio. Você não tá entendendo. Olha, essa vida de malandro não dá certo não, Caio. Eu quero mudar, chega. Eu quero me tornar um homem honesto, digno, reto. Do jeito que meus pais sempre sonharam. É sério mesmo? Até você cai no meu teatrinho. Cara, eu sou bom ator, hein?